então veja que é bastante uso né tem bastante usos do capacitor e aí eu mencionei pra vocês por exemplo o uso de soma de capacitores aqui né na tela é sensitiva nas telas capacitivas então vamos ver como é que funciona a combinação de capacitores tá vamos o primeiro a só uma coisa tem alguma dúvida sobre isso sobre sobre esses usos de capacitores tal ou ficou claro pra vocês beleza vou continuar então é combinação de capacitores tá então o que a gente tem a gente pode ligar do mesmo jeito de resistências a gente pode ligar os capacitores em série ou em paralelo tá eu vou fazer a conta primeiro em paralelo né então a gente tem por exemplo dois capacitores aqui sendo ligado uma bateria e aí eles estão conectados por fios né lembre-se que o fio tá dentro do mesmo fio né dentro de um condutor todo é todos os pontos do 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 fio tem a é tem o mesmo a diferença de potencial tem o mesmo potencial né tem o mesmo potencial então as placas aqui tem o mesmo potencial então a diferença de potencial aplicado entre os terminais do do capacitor é são as mesmas nos dois casos então aqui eu tô considerando os capacitores têm a mesma diferença de potencial tá então eu escrevi delta v sem os índices mas a gente tem uma conservação das cargas então a soma das cargas aqui ó é uma carga total então q1 mais q2 tem que ser uma carga total e se a gente usar as equações é de capacitância que a gente viu então q1 é c1 delta v e q2 é c2 delta v então a gente pode definir e é uma capacitância equivalente né então eu vou ter uma carga total proporcional a uma diferença de potencial e dada dada a constante proporcionalidade sendo o a capacitância equivalente nesse caso aqui eu isolo o delta v fica c1 mais c2 então capacitores é em paralelo vão ter a capacitância equivalente como a soma das capacitâncias deles simples assim tá bom e alguma dúvida e beleza e já e os capacitores em série a gente vai ter a conservação das cargas então pensa o seguinte e eu tenho liguei os terminais tá aqui nos nos positivos eu vou ter um acúmulo de cargas cargas positivos e nesse terminal e no outro terminal do outro capacitor eu vou ter um acúmulo de cargas negativas bom então eu tenho um acúmulo de cargas positivas de um lado e um acúmulo de cargas negativas negativas do outro e aqui ó esse terminal né essa placa que a outra placa do capacitor um e é peraí gabriel professor as equações não estão trocadas não não estão não estão você tá pensando em resistores os resistores a soma de capacitores em paralelo é a mesma conta da da soma de capacitores em série e vice-versa tá é por isso que parece isso isso aqui tá em série ó ó se a gente for pensar em aqui ó o sistema tem paralelo tá vendo é se a gente for pensar na corrente a corrente passa aqui ou aqui isso é ligado em paralelo e aqui é em série a mesma corrente né que tem passa a mesma corrente que passa em c1 passa em c2 e isso é isso é em série e ficou claro é porque você tá pensando na conta do da resistência a gente vai fazer essa conta na próxima semana e aí você vai ver que vai dar o contrário do capacitor tá e é então eu vou voltar aqui para o raciocínio vou voltar um pouco para a gente não se perder o raciocínio é a gente tem então a soma aqui essa placa eu vou eu vou colocar aqui uma 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 marca em em vermelho tá essa placa aqui e essa placa aqui ó e ela tem uma carga positiva e uma carga negativa e e esse conjunto inteiro aqui ó que eu vou pôr em azul essa placa e isso aqui essa esse fio e essa outra placa desse outro dispositivo eles é como se fosse um condutor só e lembre-se que esse condutor ele se eu tenho cargas em volta dele né eu vou ter acúmulo de cargas negativas desse condutor perto das cargas positivas e um acúmulo das cargas positivas perto das cargas negativas né então as cargas que saem negativas daqui que saem daqui vão para esse terminal então o que acontece é que eu vou ter os dois capacitores sendo carregados dessa maneira tá então veja que a carga em c1 é a mesma carga em c2 pela conservação das cargas lembra que as cargas sempre se conservam então eu tenho isso aqui tá e a diferença de potencial tá nesses dispositivos em série é a diferença de potencial aplicada aqui é igual a diferença de potencial no conjunto inteiro bom então a soma da diferença de potencial dos capacitores é igual a a diferença de potencial total tá então eu tenho aqui ó delta 1 delta v1 mas delta v2 é um delta v1 total que se eu for usar que as cargas são iguais e as cargas são diferentes eu tenho isso aqui e aí eu posso fazer a capacitação equivalente que vai ser a atenção total né a diferença de potencial total v1 igual a carga total de diferente dividido pela capacitação equivalente que aí eu fazendo isso eu tenho a que a capacitação equivalente de um circuito em série é dado por isso e aí vem a confusão que o que o gabriel fez que é bem comum que é a gente pensar nas resistências capacitores soma de capacitores né combinação de capacitores é trocado as equações são trocadas se a gente tiver se referindo as equações de resistência tá bom e ficou claro agora para todo mundo o capacitores em sério capacitores em paralelo bom então lembre-se que capacitores em série é é somam né se equivalem a resistências em paralelo e vice-versa bom então é é uma boa maneira da gente lembrar isso que é trocado tá capacitores são trocados essa soma aí e divisão é soma e para a combinação em série em paralelo E aí